Olá, SOS, tudo bom? Saudades de vocês, quarentena aqui, fica em casa, hashtag, fica em casa pequeno, que é da teu faixa, lembra nossa hashtag? Então vamos lá. Nossa primeira videoaula foi sobre o que é turma? Intertextualidade. Eu dividi esse assunto em dois vídeos, por quê? Para tornar os vídeos mais dinâmicos e práticos e para que você veja por partes e com calma cada fase da intertextualidade. Hoje eu vou me prender no tipo de intertextualidade, em dois tipos de intertextualidade que caem muito em prova, na prova de linguagem, mas nada impede que você utilize principalmente uma delas, que é a paráfrase, na sua redação. Eu vou treinar isso em literatura, por quê? Porque no nosso próximo vídeo a gente vai trabalhar literatura, que foi a primeira fase da literatura brasileira que já estudamos em sala nos três turmas. Então vem aqui comigo, o que a gente vai estudar hoje de intertextualidade? Paráfrase e paródia. Como é que eu identifico? Lembrar, só resumindo, primeiro vídeo, se você quer trabalhar intertextualidade, você vai lembrar que é um texto dentro do outro texto, olha o prefixo interdentro, é texto que conversam entre si, sem esquecer de um detalhe. Não obrigatoriamente tem que vir só o texto, pode aparecer também. O que, turma, quem lembra do primeiro vídeo? Imagens, nos comerciais, companhias publicitárias ou peças publicitárias, que alguns chamam, às vezes o aluno diz, a professora fala comercial, a prova de linguagem vota peça publicitária, companhia publicitária, mesma coisa. Ou então nas charges, nas nossas historinhas em quadrinhos, nas nossas tirinhas. E paráfrase e paródia, como é que eu identifico? Vamos aqui comigo. Eu vou colocar aqui a vocês, esse vídeo, desculpa, esse slide, que ele te faz uma diferença entre paráfrase e paródia. Vem aqui comigo. Paráfrase é um recurso de interpretação textual, que consiste na reformulação de um texto, ou seja, eu vou reescrever, eu vou reformular, sem esquecer que o texto original não pode ser perdido, senão não vai ter intertextualidade. Trocando as palavras e expressões originais, mas mantendo a ideia central da informação. Então, eu só vou reescrever, adaptar. Lembra o exemplo que a gente fez na videoaula número 1 sobre intertextualidade de Rousseau? Se eu não souber a citação diretamente, eu faço uma adaptação com minhas palavras, sem fugir do original. E o que é a paródia? Gente, a paródia, ela foi muito explorada, principalmente no modernismo brasileiro. Nossos escritores do modernismo, em especial nossos poetas, exploraram como ninguém a paródia. Então, a paródia é o quê? Eu vou até brincar. A paródia é uma brincadeira com a intertextualidade. Eu vou fazer uma releitura, só que de forma o quê? Irônica, de forma sarcástica, aquela coisa de dar uma alfinetada no tema trabalhado no texto original. Então, a paródia, vocês vão trabalhar muito comigo quando a gente estiver vendo o quê? Modernismo, a primeira geração modernista, que vai de 1922 a 1930. Então, essa primeira geração, ela vai fazer uma nova forma de ver a poesia, ela vai reescrever textos originais, principalmente usando o tom da ironia, aquela alfinetada, para trabalhar o tema original. Então, olha aqui, paródia, eu coloquei para vocês, consiste na recriação de uma obra já existente, a partir de um ponto de vista predominantemente cômico. Cômico, você pode entender como engraçado, cômico, você pode entender como irônico, cômico, eu brinco com os alunos, que se você quer entender uma ironia, tem uma palavra ótima, deboche. Você pode entender como um tom debochado, depende de como o autor utilizar essa paródia. Aí vem, além da comédia, a paródia também pode transmitir um teor crítico, olha aí, irônico, satírico, satírica é o quê? Debochado, tá? Sobre a obra parodiada através de alterações no texto ou imagem do produtor original. Mas o aluno, ele sempre diz o seguinte, ah, eu já ouvi falar de paráfrase e paródia, já ouvi falar muito de paráfrase e paródia, onde? Nos textos poéticos. Vamos ver os exemplos? Eu trouxe aqui duas situações para vocês, olha aqui, ó. Exemplo de paráfrase. Gente, a poesia mais parodiada e parafraseada da literatura brasileira é, sem sombra de dúvidas, a canção do Exílio de Gonçalves Dias. Eu brinco com os alunos que quem não tem noção nenhuma de literatura, mas uma coisa já viu na vida. Canção do Exílio, aquela que diz Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Você pode não conhecer nenhuma poesia, mas essa é questão de honra, principalmente para a gente, daqui de São Luís do Maranhão, porque Gonçalves Dias, escritor maranhense, região dos cocais, Caxias. Não se esqueçam, quando a gente fala dessa poesia, a coisa que a gente mais mostra é a simbologia dentro dela. Simbologia, símbolos utilizados com recorrência dentro de um texto. E duas coisas aparecem com recorrência. Quais? Palmeira e sabiá. Não esquecer, ele era de Caxias, região dos cocais, Maranhão. E aí? Palmeira. Por isso ele escolheu esse tipo de vegetação. E por que sabiá? Muito simples. Sabiá é típico da região dos cocais também, até porque uma forma de alimentação deles é essa. E também porque é uma ave brasileira, genuinamente brasileira, que tem um grande número de espécies e tem um canto como ninguém, que é aquele canto que é inconfundível. Por isso essa simbologia. E voltando ao nosso texto. O texto original é esse, turma. Olha aí, SOS, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Ok, vamos ver uma paráfrase. Gente, Carlos Lula de Andrade, ele escreveu um poema chamado Europa, França e Bahia. E ele faz uma paráfrase, uma releitura sem o teor cômico ou sarcástico ou irônico. Desse texto, olha o que ele diz. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Olha aí, uma intertextualidade direta bem. Por que direta, turma? Porque ele citou o nome de uma poesia famosa do nosso escritor maravilhoso, nosso poeta maravilhoso Gonçalo. E diz diretamente no texto, ainda bota entre aspas. Então, aí eu já usei duas coisas. Você está vendo que ele está botando uma citação direta. Mas, onde é que está a paráfrase? E a paráfrase é quando ele faz a releitura. Então, ele diz de novo. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, que terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Olha aí, ele fez uma releitura. Citação direta, não se esqueçam. Quando ele diz canção do exílio, citou diretamente o nome de uma poesia muito famosa no texto dele. Ainda botou entre aspas para dar destaque. E depois ele faz uma releitura. Ai, terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. O texto original é Ai, terra que tem palmeiras, onde canto sabiá. Ou Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Vocês perceberam por que a paráfrase é uma nova leitura sem tom irônico. Se tivesse um tom irônico, nós teríamos o que, turma? Paródia. Então, vamos à paródia. Lá vai. Texto original. Eu não disse a vocês. Por que que eu me prendi a esse poema? Me prendi, desculpa, nesse poema? Muito simples. Porque é um escritor muito conhecido. É gente como a gente. Eu digo é, porque ele, apesar de eu ter morrido há muito tempo, mas a obra dele é imortalizada. Não se esqueçam disso. E por que que eu gosto de Gonçalves Dias? Gente, se você quer trabalhar vários tipos de leituras, vários tipos de intertextualidade, de intertextualidades, o texto Canção do Exílio é um bom exemplo. Então, texto original. Ah, lá vai. Esse aí que vocês nunca mais vão esquecer. Quem não estava lembrando, lembrou agora. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Texto original, turma. Vamos à paródia. Quem fez a paródia? Oswald de Andrade. Canto de regresso à pátria. Amores, Oswald de Andrade. Só fazendo a cita... Vamos lá, só situando vocês. É um dos principais poetas da primeira geração do modernismo no Brasil, em 1922, em 1930. E ele fez como ninguém, escreveu como ninguém as paródias. Uma das características da produção dele é a paródia. Então, ele bota assim. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Amores, palmares, faz referência ao quê? Vamos lá? Furga de escravos. Lembram? Lembram disso? A questão da escravidão. Olha o que ele faz. Olha como o texto é irônico e ele mexe com uma ferida. Lá em cima, minha terra tem palmeiras. Aqui, ele diz, minha terra tem palmares. Aí, onde gorjeia o mar? Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Perceberam uma crítica? Perceberam como ele mexeu numa ferida? Qual é a ferida? Escravidão negra. Enquanto Gonçalves Dias mostrava o lado belo de sua terra, que ele estava na época na Europa, escreveu, fez muitas poesias falando do Brasil e mostrava esse saudosismo, que é uma característica dos escritores românticos, porque Gonçalves Dias é um dos principais representantes da primeira geração do romantismo no Brasil. Então, ele está falando do lado belo da sua terra. Já nosso queridoso Valdir Andrade, que ele gostava de dar suas alfinetadas, ele já vai trabalhar uma coisa, que Gonçalves Dias não falou na época, na terra da gente tem o quê? Palmares. Quilombo dos Palmares, lembram? A terra da gente tem o quê? Escravidão, o desespero dos negros. Então, ele toca numa ferida, pega um poema conhecido da literatura, não só brasileiro, porque ele é conhecido universalmente, e faz um teor crítico, irônico. Eu tenho um outro exemplo também, que é um que eu acho bem engraçado, que é de quem? De Murilo Mendes, também faz parte do modernismo, e ele bota no título da poesia dele, Canção do Exílio. Aí, quando você diz Canção do Exílio, imagina Gonçalves Dias, Romantismo, aí eu já estou em quê? Em Modernismo, olha como é o texto dele, gente, eu peguei aqui para mostrar para vocês, porque eu gosto muito da aula dinâmica, em que a gente vai, vocês lembram nossas aulas? Eu começo a trabalhar um assunto, eu digo, pesquisa aí, pega esse texto e lê, por quê? Para a gente tornar essa aula mais do nosso dia a dia, mais do nosso cotidiano, para o aluno não achar que ele só encontra aula de linguagem, de literatura em livro, não, ele encontra no próprio celular dele, se você tiver um acesso à internet, ele encontra rapidinho. Então, eu botei aqui, olha como começa esse texto, turma. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametis, os sargentos do exército são monistas cubistas. Olha que coisa interessante, ele começa, tem macieiras da Califórnia, aí ele já está falando que a terra dele não está valorizando o que tem na própria terra, os frutos da própria terra. Eles mandam buscar, macieiras da Califórnia, isso aí é o quê? É uma crítica, aquela coisa de não valorizar os recursos naturais que tem no seu próprio país. E ele termina assim, nossas flores são mais bonitas, nossas frutas são mais gostosas, mas custa 100 mil reais a dúzia. Olha outra crítica, isso é uma paródia forte, ela é engraçada no começo, mas ela é bem forte. As nossas frutas são belíssimas, deliciosas, mas olha a crítica, custa um absurdo, o que é produzido aqui é caríssimo, tá? Aquela questão da desigualdade, né? Desigualdade de preço, a desigualdade social. Aí vem, ai quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de idade. Ou seja, ai quem me dera consumir um produto daqui e ouvir um sabiá daqui que a gente não encontra mais, tá? Um sabiá de verdade. Então tá aí, turma, a dica de hoje, intertextualidade, como identificar parófras e paródia. Não se esqueçam que após a publicação desse vídeo, vocês terão listas de questões. Nós vamos botar as questões, postar as questões no AVA. E elas vão envolver não só a intertextualidade, mas tudo de texto, linguagem, seus códigos e suas tecnologias que a gente já trabalhou até agora. Só revisando, só resumindo, paráfrase, é uma releitura sem fugir do texto original e eliminando qualquer tipo de ironia, qualquer tipo de sarcasmo. Paródia. Paródia também é uma nova forma de apresentar o texto original, só que entra aí uma coisa bem peculiar. O quê? A ironia, a brincadeira, a questão do tom sarcástico. O que é sarcasmo é um deboche. E sempre com o intuito de mexer numa ferida, cutucar uma ferida, como a gente gosta de brincar. Sempre no intuito de chamar a atenção para algum problema, para alguma questão. Então essa aí é a minha dica de hoje para este vídeo. Intertextualidade. A gente fechou com a parte teórica. Nós vamos trabalhar no decorrer, né, ainda do ano, sendo aqui por enquanto na quarentena com vídeo aula ou quando a gente voltar à normalidade em sala, tá? A gente ainda vai trabalhar alguns aspectos e eu vou trabalhar questões, tá? Um beijo, obrigada pela atenção e fique em casa, tá bom? Se puder. Obrigada. 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 E aí